...de jogos, e para esta discussão e este debate, nós conseguimos trazer aqui representantes de todo o Brasil, do setor da indústria de jogos. Então eu vou começar apresentando os participantes desse painel, e depois eu vou falar brevemente como ele vai ser produzido. Então, primeiramente, o Igor Rachid, o Igor é o presidente da BRINC, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Distrito Federal. Ao meu lado aqui, o Márcio Mateus Filho, que é o presidente da AC Jogos, que é a Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado aqui, o esquerdo, o Marcelo Mignon, que é o presidente da AC Jogos de São Paulo, a Associação de Criadores de Jogos de São Paulo. E, finalmente, o Bruno Campagnolo, que está representando a AC Jogos do Paraná. Então, nós temos aqui uma mostragem, mas é interessante ressaltar que o Brasil hoje já tem muitas associações, praticamente 20 estados já têm associações ou constituídas ou em fase de constituição. Bom, para esse painel, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, o Márcio Mateus Filho vai nos expor, em 10, 15 minutos, brevemente, no que consiste o marco legal que nós tivemos aprovado recentemente. E depois dessa exposição, nós vamos ouvir de cada presidente, de cada representante das associações o que eles têm a comentar e o que eles têm a comentar, do ponto de vista da sua região e da indústria a qual eles representam, o que eles imaginam que o impacto do marco legal vai significar para o futuro das indústrias. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para o Márcio Mateus Filho, agradecendo e também a todos que conhecem a ação bastante e refurjante que o Márcio teve aí, ele morou mais em Brasília do que na casa dele no futuro do passado, para poder tornar um marco legal para a realidade. Então, obrigado Mateus e passo a palavra para nós. Obrigado, Estevam, obrigado pela apresentação, enfim, absolutamente coisa de amigo, né, gente? Amigo faz essas coisas com a gente. Primeiro, assim, me apresentar, né, deixa eu me apresentar a todos e todas. Eu sou Márcio Filho, para quem eventualmente não me conhece, para quem me conhece também sou Márcio Filho, no bloco de nome. Eu estou presidente da AC Jogos, como o Estevam comentou, é a Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. A gente lá no Rio representa o ecossistema com mais de 70 estúdios, mais de 4 mil trabalhadores, mais de uma dezena de universidades, centros universitários, faculdades que lidam com o setor de jogos eletrônicos lá no Estado. E a gente tem a alegria, né, e a honra de poder, de fato, ter trabalhado bastante na aprovação desse marco legal, né, Estevam? Foi, de fato, um grande desafio. Bom, a etiqueta dos tempos atuais é que a gente faça uma autodescrição, né, porque eventualmente vai ter gente assistindo a gente que não tenha... que tenha qualquer problema de visão, né, com a eficiência visual. Então, eu sou um homem branco, eu uso óculos com aro bem fininho, preto, eu uso cabelos pretos também, um pouco bagunçados, faço também uso de barba, bigode, enfim, né, pelos do rosto, também de cor preta, mesmo... Oi, oi, vamos ver. É, visto um blazer de cor preta e também uma blusa social rosa e uma calça cinza, e isso me descreve nesse momento, né. Eu queria, antes de qualquer coisa, Estevam, fazer uma série de rápidos agradecimentos, né. O primeiro deles, a gente estava ali agora, conversando com o querido Marcelo Tavares. Marcelo é o homem responsável por levantar esse negócio aqui, né, esse é um evento que começou há mais de 15 anos, lá na nossa Niterói, eu sou de Niterói, Estevam também, e fazer esse evento acontecer, tendo saído lá do pequeno canto do Rio, para chegar aqui no Ex-Você Internorte, com cinco pavilhões inteiros tomados, não é qualquer coisa. Então, agradecer ao Marcelo pela oportunidade, a gente ter um painel como esse, de poder estar debatendo esse tema. Ele e a toda a equipe dele, naturalmente. Aos trabalhadores e trabalhadoras que estão fazendo esse evento possível, enfim, né, que estão garantindo aqui a nossa gravação, a nossa transmissão, também a nossa saudação, o nosso abraço. Eu não quero deixar de citar as associações, Estevam, que não estão aqui no palco, porque elas também são fundamentais para que a gente esteja. Então, nesse sentido, citar aqui, e eu notei para não esquecer de ninguém, citar aqui a associação do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas, do Espírito Santo, Goiás, Baraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Amazonas e Acre. Então, são esses outros que não estão aqui, porque aqui já estão, como você não citou, São Paulo, Rio, Distrito Federal e Paraná. Então, isso compõe o nosso ecossistema hoje de entidades estaduais. Não posso deixar aqui de mandar um abraço também à diretoria da ACJ, lá do Rio de Janeiro. E aqui também tem ex-diretor também presente, o Vitor Tari, que foi nosso diretor de comunicação, não sei se o Alange está aí, nosso diretor financeiro, e fica a galera aí conhecida. Bom, o Estevam me pediu para que fizesse uma breve explanação do que é o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, e eu fui até um pouco abusado, Estevam. Eu vou ensinar o que é o Marco Legal dos Jogos foi, é e pode ser, né? Eu queria começar com uma história rápida. Eu devo levar coisa de umas quatro horas, mas acho que a gente tem esse tempo. A gente, o Marco Legal dos Games, ele começa com um projeto de lei 2796 de 2021. É um projeto proposto, apresentado pelo deputado Kim Cataguiri, do União Brasil, aqui de São Paulo. Ele, inicialmente, é um projeto de marco ambulatório, que é uma iniciativa louvável, mas que é insuficiente para a complexidade do setor de jogos, né? É um texto que eu diria, falei isso ao próprio Kim, um texto raso. Ele precisava de mais camadas para atender aquilo que o setor de jogos precisaria de fato. E esse texto, ele tem o andamento normal de um texto legislativo dentro da Câmara Federal. São muitos textos, são muitos projetos, são muitas coisas acontecendo, eles demoram um pouquinho para andar. O que for para esse texto é em agosto de 21, e esse texto fica pronto para ser votado na Câmara, portanto, na mesa diretora da Câmara dos Deputados, em novembro, dezembro de 21. Só que, de dezembro de 21 a agosto de 22, esse texto fica paralisado. Ninguém mexe nele, as associações estaduais não são convidadas a se manifestar sobre, não tem nenhum tipo de movimento político na direção desse texto, e ele fica lá quietinho. Mas eu devo lembrar a vocês que, em agosto de 22, começa o processo de pré-campanha oficial, eleitoral, da disputa presidencial última que aconteceu. Disputa essa que teve vários candidatos, mais notadamente o ex-deputado federal, e hoje ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o três vezes, duas vezes presidente anteriormente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como os dois principais protagonistas, um clima muito polarizado do país. E naquele momento de pré-campanha, o presidente Lula dá uma declaração dizendo que, se ele viesse a ser presidente da República, o setor dos jogos de aposta, das petes, seria regulamentado. Percebam, ele não disse proibido, ele não disse inviabilizado, ele disse regulamentado. Isso foi suficiente, meu amigo Bruno está falando de cabeça inteira bem disso, isso foi suficiente para que passasse a surgir uma associação voltada a defender os interesses dos fantasy esportes. Fantasy esportes é um termo que existe nos Estados Unidos desde a década de 50 ou 60, mas jamais havia aparecido um termo que depois vem a aparecer na nossa projetória, os tais fantasy games. A associação de fantasy esportes, que representava cartola, reino pitato, e outros tipos de plataformas, de apostas para os jogos do mundo real, começa então a se movimentar para entender como é que ela podia fazer para fugir do processo regulamentador que ia ser promovido caso o presidente Lula viesse à vitória. E eles olham para o nosso marco legal, absolutamente intocados, tendo passado por duas ou três comissões temáticas na Câmara, sem que houvesse manifestação formal do setor de jogos eletrônicos, e dizem, opa, esse é o barco que eu vou entrar, esse é o lugar que eu vou enfiar para poder me proteger da regulamentação. E aí, em 19 de outubro de 1922, portanto, entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial, no clima mais polarizado que esse país jamais havia vivido, eles conseguem alterar o PL 2796 de 2021, originalmente apenas um texto insuficiente apresentado na Câmara, para que eles se transformassem em um marco legal dos jogos eletrônicos e dos fantasy games. Eu estou há 20 anos na área, e eu nunca tinha ouvido falar em fantasy games. Esteban esteve lá na sessão temática, que a gente desenvolve depois, e falou a mesma coisa, imagina, um dos mais renovados pesquisadores de jogos da América Latina. Então, o que que aconteceu? O que que eles inventaram? Eles estavam tentando, meus amigos, e essa é a primeira camada muito óbvia, acharam um mecanismo para fugir da regulamentação econômico-financeira que iria promover o governo Lula, caso Lula fosse eleito àquela altura. Mas não era só isso, tinha uma camada adicional de maldade. Não sei se vocês sabem, mas os jogos eletrônicos são regulamentados, do ponto de vista de sua faixa etária de jogar, pelo manual de classificação indicativa do Ministério da Justiça, hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo federal, que classifica obras audiovisuais de uma maneira geral a partir desta lógica, que envolve basicamente uma classificação restritiva baseada na presença de três grandes temas, sexo, entorpecentes e violência. Portanto, se o jogo tem sexo explícito, e esse sexo explícito nada tem a ver com a história, então esse jogo é um jogo para uma era de 18 anos. Se não é, ele é um jogo livre. Se esse jogo tem incentiva de alguma maneira o consumo de entorpecentes, então ele é um jogo para maiores de 18 anos. Se não tiver, ele é um jogo livre. Se esse jogo incentiva a violência, tem cenas de tortura, sem que haja nenhum motivo da história do jogo, então ele é para maiores de 18 anos. Se não houver, ele é um jogo livre. Eu falei, eu comento aqui de aposta. Jogos de risco, jogos de azar, cota fixa, bet, tigrinho, nada. Significa dizer que se esse tipo de jogo se transforma em videogame na mesma lei que classifica os videogames no Brasil, eles seriam de classificação etária livre. crianças e adolescentes do Brasil inteiro estariam estimuladas por personagens do mundo esportivo a aprenderem a jogar apostas. E naquele contexto, as associações estaduais perceberam a necessidade de um processo de autoengajamento em seus territórios de base para paralisar o provável e potencial abuso que estava acontecendo. Porque ao contrário do que pensam alguns, a gente que se envolve em jogo não quer fazer coisa que faça mal às crianças e adolescentes. Porque eles são o nosso público. No limite do pensamento capitalista, eu preciso desse público para consumir o meu manuto. No pensamento mais humanista, eu não posso produzir algo que faz mal ao público consumidor. Então, por esta lógica, ninguém aqui dessa mesa quer jogos que façam mal às crianças e adolescentes. Nós precisamos que eles façam bem. Porque eu não quero que o menino e a menina gastem 5 mil reais no cartão da mãe e do pai e nunca mais joguem videogame porque aquilo virou uma experiência dramática e proibitiva. Eu quero que ele gaste 20 reais por mês durante o resto da vida dele. Porque isso é que trará sustentabilidade econômica e financeira a uma empresa de jogos que viva do jogo como serviço. Por exemplo, eu quero que ele tenha uma relação saudável com esse artefato cultural e tecnológico de inovação. Bom, esse cenário, ele se desenvolve e quando a gente dá por si, o texto está aprovado na Câmara e segue para o Senado Federal. Onde a gente tenta, com grande esforço, produzir um diálogo com o senador que se transforma no relator do texto do Senado Federal, que é o senador Irajá de Abreu. Ele não gosta do sobrenome, né? Porque ele brigou com a mamãe dele, é Cátia Abreu. Então eu vou chamar ele como ele gosta, Irajá Silvestre. Mas ele é filho da Cátia Abreu. Com uma pena, senador, não renegue a sua mãe. Coisa feia. A gente tem que ter orgulho da mamãe e do pai. Coisa feia, meu Deus do céu. Então a gente precisa entender que a relação do senador Irajá é uma relação de não nos atender. a gente procura ele. Procura ela para dizer a ele, olha, senador, estão misturando aves com fugazes. Estão misturando jogos de aposta com jogos para adolescentes, crianças, adultos, que não tem nada a ver com os riscos do vício, que não tem nada a ver com os riscos da promoção, de comportamentos sobrios. A gente não tem nada a ver com isso. E nós chegamos, Esteban, ouvindo uma resposta assim, gente, não mexe com isso agora, não. Deixa eu passar esse texto assim e depois eu faço um marco legal de vocês. Foi a nossa gota d'água. As associações estaduais entenderam que naquele momento precisavam entrar no jogo. A gente precisava cair de cabeça nesse confronto. E aí, cada território, cada associação estadual foi absolutamente fundamental para que a gente pudesse se engajar nessa luta. Porque é bom que a gente não se engane. A política se movimenta com base na demonstração de força da população que os políticos representam. O poder não existe per ser. Ele não é autóctone, ele não é autônomo. Esse poder que está lá em Brasília, que está aqui no Palácio Bandeirantes, é o nosso poder, que mora os delegados. Então, nós, na base eleitoral dos senadores, começamos a apurriar o juízo. Vamos para a boca, vamos para a briga. Vamos dizer aos senadores, senadores, se este texto passar do jeito que está, o senhor está indo contra o setor de jogos eletrônicos. Contra 74% da população brasileira que joga. Contra mais 50 mil brasileiros e brasileiras que trabalham no setor. Contra mais de 1.100 empresas que atuam no setor. Isto é inadmissível. E esse esforço, apoiado, é fundamental dizer, reconhecer e lembrar. Pela atuação firme, técnica, ponderada e bem pontuada de assessores de relações novas elementais. Eu quero citar aqui Adalberto Mimiani, Ana Cláudia Junqueira, Daílio Algove, fizeram um trabalho de acompanhamento com a gente muito importante, muito firme e permitiu que a gente encaixasse as brechas necessárias para no dia 20 de setembro realizar no plenário do Senado Federal uma sessão temática, que é uma espécie de audiência pública, realizada no plenário da Câmara Alta do Legislativo Brasileiro, onde nós pudéssemos demonstrar aos senadores enquanto o lado de lá, enquanto as bettels, os tigrinhos, os jogos de aposta esportiva estavam representados por bancas de advogados, nós éramos produtores de jogos, como eu, como o Igor, como o Marcelo. Márcio, mas não, desculpa te interromper, é, não é, é, só para a gente, é, não é, 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 acabar com o nosso tempo, mas você poderia, é, rapidamente, é, comentar, talvez muita gente que não saiba exatamente no que que consiste esse marco legal, fazer um breve resumo, é, isso, o que que ele é e o que que ele significa. Estou nele, estou chegando nele. Eu vou fazer entre vocês o seguinte, porque, porque é fundamental isso, porque eu vou contar nessa história. Porque sem a gente entender contra quem lutávamos, vocês não vão entender o primeiro passo do marco legal. o primeiro passo do nosso marco legal foi declarar o que que a gente não era. Olha que coisa de maluco, o marco regulatório de um setor consiste prioritariamente em dizer o que aquele setor não é, porque isso é fruto da luta política que a gente desenvolveu naquele ambiente. Nós conseguimos reverter o processo no Senado, depois na Câmara, tendo a promulgação do marco legal no dia 3 de maio desse ano e o marco legal dos games diz o seguinte, jogos eletrônicos são obra audiovisual com suporte de programa de computador. Parágrafo único do artigo. Os jogos eletrônicos aqui descritos não são aqueles que se confundem com jogos de nota fixa, jogos de aposta, jogos de loteria, jogos de azar e todos os assemelhados. O marco legal dos jogos nacional ele define o que nós somos e ele precisou definir o que nós não somos. Isso detrai, gente, para uma lógica que faz com que a gente seja marco regulatório e que a gente declare que nós não somos o jogo do tigrinho. Então, toda essa confusão que está acontecendo agora não tem nada a ver com a gente. A galera que está viciando, a galera que está vendendo casa, está pegando dinheiro para jogos não tem nada a ver com videogame e o marco legal tem essa segurança jurídica nesse sentido e ele também traz e aí eu acho que está se o que foi é o processo que a gente encarou, se o que é é a descrição dizendo que o marco legal diz que são os jogos o que eles não são e quais são as aplicabilidades dos jogos. Portanto, os jogos são segundo o novo marco legal elemento a ser aplicado com base na lei do audiovisual no marco legal das startups e, portanto, produtos da ciência, da tecnologia, da inovação e da cultura, o marco legal também é poderoso em dizer sobre as operações de proteger crianças e adolescentes é uma obrigação exclusiva no mundo. Nenhum outro país, mesmo os títulos como mais avançados, tem um marco regulatório do setor de jogos que determina a responsabilidade de fornecedores de jogos eletrônicos sobre o conteúdo que tem dentro dos jogos. Então, essa história de que, não, mas aconteceu no meu discorde, mas não é o que eu digo, não, aí as grandes produtoras, né, saem de lado, não, mas foi no chat, não tem que dar resposta porque quem falou foi o jogador, não foi o moderador, aqui no Brasil não, acabou a bagunça. Aqui a gente é um setor reconhecido, estamos lançando a nossa classificação nacional de atividade econômica, o CNAE, para reconhecer formalmente as empresas, a classificação brasileira de ocupação, para reconhecer oficialmente os trabalhadores, dissemos o que são e o que não são os jogos e dissemos onde eles podem ser aplicados. A lei diz, jogo é ferramenta para a educação, para a formação profissional, para a comunicação, para a concentração sobre o meio ambiente, então com o marco legal do jogo brasileiro, ele traz todo esse ambiente regulatório, de segurança jurídica e de capacidade agora, e aí vai se devolver, da gente raciocinar o que vai fazer com ele. Porque o Brasil, gente, vocês sabem disso, a gente fala no direito de que o Brasil é um Estado tridimensional. A tridimensionalidade horizontal, vocês não viram falar assim, o Estado brasileiro é dividido em três poderes, independentes e harmônicos, em crescimentos, judiciais, efetivos e legislativos. Mas há uma tridimensionalidade vertical, que é União, Estados e municípios. a gente tem uma lei federal. O que nós, que representamos ecossistemas estaduais, vamos fazer para que a potência completa dessa lei federal chegue aos nossos territórios? O que é preciso que cada um e cada uma de nós desenvolva enquanto esforço para fazer com que a lei tenha letra não fria, mas quente, e que ela ganha coros nos nossos territórios. Esse é o desafio que estamos postos nos dias de hoje e isso um pouco resume a trajetória e acho que pode ser o futuro nesse setor de jogos. Excelente, acho que possível. Muito boa a sua colocação. E antes de passar a palavra para os outros colegas, a semana passada eu estava mostrando um marco legal para um pessoal da Europa, que tinha Portugal, Alemanha, Itália, e eles falaram nossa, eu acho que nos nossos países não tem algo tão avançado e tão bem elaborado como isso. Na verdade, a gente saiu do zero ao 100 em termos de espaço jurídico, de possibilidade. Isso tem muita a ver, Esteban. Primeiro, com a humildade e o reconhecimento de que a gente estava atrasado. Então, a primeira coisa que você faz quando você está atrasado é olhar para quem está na frente. Então, a gente sentou, os estados lá e sentaram e foram fazer um estudo dos marcos só de fora. Trouxemos um advogado, especialista em marcos bibliotórios, com o doutor Oxandro Gonçalves, lá da CUP do Paraná, inclusive, um colega do Bruno, para poder nos ajudar a escrever. As estaduais separam as múltiplas mãos, a academia nos ajudou e isso fez com que a gente tenha hoje o que muitos dizem é o marco bibliotário mais avançado do planeta. sempre é o marco. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou convidar os presidentes e representantes das associações de alguns estados para comentarem um pouco a sua perspectiva, o seu olhar sobre essa nova era que nós estamos entrando na nossa indústria e também sobre as possibilidades que são vislumbradas aí para essa nossa indústria. Então, eu vou começar a convidar, acho que os donos da casa, nós estamos em São Paulo, então eu vou passar aqui a palavra ao Marcelo Rion, que é o coordenador da Associação de Criadores de Jogos aqui de São Paulo. Por favor, Marcelo. Primeiro, muito obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui nesse espaço. É muito importante a gente estar falando com a população, porque inclusive é o que o Márcio colocou. A gente só conseguiu fazer o marco legal que a gente tem hoje porque muita gente se envolveu. Não foram os presidentes de cada associação que foram lá. A gente teve diversas pessoas pressionando de formas diferentes, inclusive em rede social, para que isso fosse possível. Então, a gente precisa que todo mundo conheça a gente, só para que a gente existe. E tem até muito novedor por aí que nem sabe e não se aproxima da gente. E a gente precisa de um diálogo com todo mundo. Então, estar nesse espaço é muito importante. Eu vou fechar, vou levar de uma associação com o Márcio no Mato Grosso do Sul. Porque essa é a mais novinha, é a junior da gente. É que eu estou no Mato Grosso do Sul. Eu estou muito feliz que eu finalmente consegui cutucar o suficiente a galera lá do Mato Grosso do Sul para que começasse a se estruturar. Então, inclusive a minha cidade de Dourado tem um SMS que tem curso de jogos digitais e Campina não tem. Mas assim, eu estou da turma na indústria de games hoje há 21 anos. Eu estou profissionalmente a trabalhar na indústria há 21 anos atrás. E, no entanto, durante muito tempo em São Paulo, ele viveu uma situação meio sujênita. Que era o quê? A gente tinha a Abra Games aqui. Por mais que ela foi fundada lá em Curitiba, a maior presença dela era em São Paulo. Então, os outros estados se articularam regionalmente muito antes. Então, até jogos no Rio Grande do Sul, por mais de 10 anos que eles existem, faz muito tempo que eles existem. Por quê? Porque essa associação que existia não chegava lá. Então, eles tiveram essa experiência e que a gente finalmente se moveu em São Paulo porque é essa questão que tem coisas que são federais, tem coisas que são municipais, tem coisas que são estaduais. Então, a gente precisa ter pessoas em todos os espaços para implementar as coisas. Então, por exemplo, Campinas, há muito tempo, que é a cidade onde eu moro hoje, tem incentivo de ISS para o desenvolvimento de software. Isso é uma coisa municipal. São Paulo, capital, é recente. Tipo, São Paulo, capital, só deu incentivo para software, acho que, 3 anos atrás. E Campinas tem a 20. Então, você entende que tem toda uma parte política em que a gente tem que ir lá bater na porta do vereador, a gente tem que falar com o pessoal. E toda essa ramificação da política é importante. E o marco legal, ele abre uma porta. Então, ao mesmo tempo que a gente fez uma coisa fantástica, que é reconhecida internacionalmente, principalmente a parte de direito das crianças. Se eu me engano, Portugal é um país que está olhando para o nosso marco legal para reproduzir lá essa parte de proteção às crianças, que não é tratado como um marco de games, o resto do mundo. No entanto, muita coisa está dito que o setor precisa disso, precisa de aquilo, o setor é isso e aquilo, mas não tem uma regulamentação. Então, por exemplo, dev kit. Dev kit é equipamento que a gente precisa para trabalhar. Se você quer lançar um jogo para console, você precisa de um dev kit. E até hoje, não existe uma portaria da Receita Federal que intenta isso como um equipamento que criamos. E assim, o marco legal, ele cita e ele fala, olha, a Receita vai regulamentar. Então, assim, em parte a nossa briga começou a provar agora. E aí, você? Não, excelente. Talvez a gente não precisa mais trazer o dev kit embaixo do braço lá de Miami, né? Exatamente. Tá certo. Bom, obrigado, Marcelo. Bom, eu vou agora intercalar de lado. Eu vou convidar ao Igor Rachir, que é o presidente de uma associação muito bem estruturada hoje, muito até de espelho para a constituição das novas associações. E também para você, e você, por Tain Brasília, você tem que aí bem presente e participativo aí na questão do marco legal. Por favor. Primeiramente, eu queria agradecer a meus conterrâneos aqui, Márcio, Marcelo, Bruno, vocês tenham pela mediação aqui. Agradecer a todos que estão aqui assistindo, né? A gente fala um pouco do marco legal dos games, que eu costumo dizer que é um pequeno passo para os desenvolvedores, mas um grande passo para a indústria. Antes de ser presidente da associação Abrindo, eu também sou desenvolvedor de jogo, eu também sou empresário, há mais de 10 anos, certo? E alguns números que eu vou passar para vocês agora, é interessante, que quando eu comecei há mais de 10 anos, ou boa parte de nós começamos, era só 120 empresas no Brasil inteiro. 120 empresas. Então, basicamente, nós pegamos um, nós capinamos um terreno e abrimos espaço para tentar sempre, como pode dizer, ter o nosso passinho ali nessa indústria, né? E vou falar números aqui. O Brasil é o primeiro país da América Latina com maior patrulhamento. E o quinto do mundo. O quarto, quinto do mundo. E é a maior indústria que se lembra e música juntos. Então, assim, pela lógica, é um absurdo nós não temos um marco regulatório. Nós somos os últimos países do G20 a ter um marco regulatório de games tão bem estruturado como foi o nosso. Eu, por morar em Brasília, eu acompanhei muito de perto. Vi os meus colegas junto a mim, praticamente dormindo em Brasília, mas eu nem se fala. E, assim, era muito engraçado o fato da gente ir nos Senadores, porque essa sala foi por mais de um ano. Então, ir nos Senadores explicar qual é a diferença de desenvolvimento de jogos e jogos de aposta, pra nós todos é uma coisa muito lógica. Mas, uma das perguntas que nós mais escutamos, o Márcio pode até contribuir junto comigo, é, vocês... Dá pra você ganhar dinheiro fazendo jogo? Dá pra você pagar boletos fazendo jogo? É, tipo assim, é um pouco bizarro quando você fala dessa forma. Mas, é... Foi uma luta, né? A Brasília, hoje, com a APRING, apesar de nós termos só três anos de existência, nós somos uma comunidade desde 2011, 2012, sempre fazendo eventos e sempre acompanhando essa indústria crescer. Hoje, em 2024, são mais de 1.100 empresas no Brasil todo. Isso é muito importante. Isso é muito, assim, gratificante, porque, assim, são dez anos de luta, gente. Dez anos de luta. E, em Brasília, como basicamente estávamos do lado, então, Brasília é o centro político de onde tudo acontece, era muito mais fácil pra novas estados lá, acompanhando, vendo. E é uma responsabilidade muito grande também que passaram nossos colegas associados que estavam acontecendo. Às vezes, quando você está lá dentro do Congresso, muita coisa muda com a questão da velocidade muito grande. às vezes, nós saímos à noite falando, nossa, conseguimos. E no outro dia de manhã já mudava o cenário, a gente falou, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, eu fico muito feliz com a luta que nós fizemos, com toda a caminhada que nós fizemos. Eu me sinto lisonjeado estar ao lado de todos vocês aqui, estava falando do Marco Legal dos Games, e... gente, é isso. É um grande passo pra indústria, mas a luta não acabou. A luta não acabou. Temos muito a percorrer ainda, e... só vamos conseguir isso com colaboração, não separado, colaboração. É um exemplo que as associações regionais fizeram. Todo mundo se reuniu, fez acontecer, colaborou um pouquinho, mesmo de perto, mesmo de longe, e isso fez toda a diferença para ter um Marco Legal do jeito que nós temos agora. Obrigado, Igor. É uma excelente colocação, e na verdade, a gente agora está nessa fase de refletir, um pouco melhor, como é que nós vamos aproveitar esse momento. Então, agora vamos para o sul do Brasil, e convido aqui o professor Bruno Campagnolo, professor da VUC do Paraná, mas que também tem uma influência e uma participação bastante grande aí na indústria do nosso país. Vamos lá, Bruno. Meu nome do senhor Estevam. Primeiro, novamente, eu repito o que os meus colegas comentaram, é uma honra estar aqui dentro desse grupo tão seleto para a FAD, um tema tão importante, e agradeço também a presença de todos que estão aqui, tá? E eu acho que o primeiro ponto é até para trazer um aspecto diferente aqui para a discussão é o seguinte, eu estou aqui enquanto representante de uma associação que está se constituindo ainda, tá? Da Associação do Paraná, tá? E a Associação do Paraná, ela é muito nova, ela é muito, está no início da discussão, só que, é uma associação que claramente, quando observou que o Marco Legal estava se constituindo, estava tendo essa repercussão tão forte, se sentiu estimulada, não, esse é o momento de novamente novamente a gente se organizar, tá? E eu insisto muito, Estevam, nessa questão do novamente, tá? Até para insistir mais ainda na importância do Marco. Alguns não acompanharam, mas no início dos anos 2000, existia uma associação, que era a Game Tech PR. A Game Tech PR era um conjunto de 13, 14 empresas muito próximas, isso no início dos anos 2000. Eu participei de uma delas, que foi a Contina, inclusive, e essas empresas, elas tinham realmente uma sinergia muito forte, inclusive, para a comunicação internacional, e tanto que muito da própria criação da Abra Games, foi no momento, lá no Paraná, tudo, teve essa história por trás, e morreu essa sensação. E uma das coisas que a gente deixa muito claro, que era uma época diferente, que não existia esse suporte à área de games, tá? Esse apoio à área de games, como um marco legal como esse, dá, tá? E um dos pontos, e agora eu vou falar também um pouco quanto à academia, tá? Eu acho que tem que ficar muito claro na leitura do marco legal também, que pra gente, tanto quanto a associação, quanto quanto a academia, é muito claro essa definição também de diferentes papéis envolvidos na criação do jogo. Pra gente, era extremamente assustador no texto anterior quando se considerava o único profissional que trabalhava no game era o programador, tá? Quando a gente tem uma miria, quando a gente tem uma riqueza de perfis diferentes, game designer, programador, roteirista, todos esses papéis estão atrasados no novo texto. Isso é algo que pra gente, eu acho que é muito importante no texto como o marco está, tá? E facilita, inclusive, na questão de inspirar, tá? Isso é outra, que a gente tem que atacar também. Todas as regionais, nós, inclusive, estamos observando movimentos, talvez até ainda não interdados, não tão consolidados de diferentes esferas de governo, tá? Do governo federal, estadual, e mesmo municipal, pra, a partir de, agora nós temos um marco legal. Legal, porque a gente pode refletir de marcos ou de estruturas de apoio dentro das nossas cidades, dentro dos nossos estados. Então, esse é o daqui de Curitiba, lá de Curitiba. Nós, na Curitiba, depois da questão do marco legal, agora nós estamos criando um espaço de games da prefeitura, um espaço que vai fomentar pra prefeitura da cidade, que a gente sempre está colocando o marco como parâmetro pra esse espaço, né? E isso, e, infelizmente, a gente tem que voltar, só pra finalizar aqui, a questão da aposta. Eu acho que a gente tem que bater de volta de maneira insistente desse ponto da aposta, tá? Se a gente deixasse o marco como estava e a aposta estivesse junto com a gente, tá? Hoje, a preocupação que estamos tendo em saúde pública estaria também sobre os games não de uma maneira muito agressiva, tá? Porque a gente tem que ser agressivo em relação à aposta. E a gente tem que deixar muito claro que game não é aposta, tá? Que game não é aposta. E isso, acho que o marco também sempre foi pra nos proteger nesse sentido. Essa proteção é essencial, essa proteção é importante. E pra concluir, meus amigos, eu fico muito triste hoje quando eu vou numa escola, eu acho que é uma decisão de casa pra gente. Nós temos que estar aqui nessas palestras, nós temos que estar aqui em outras esferas divulgando que existe um arco legal. Esses dias viram uma palestra numa escola, eu falei isso e fui falar sobre games, sobre jogos, sobre aquilo que a gente faz. Primeira pergunta de um jovem lá de 13 anos foi, ah, então são vocês que criam lá o jogo de tigrinho? Como é que eu faço pra criar isso daí também? O jovem precisa entender de uma maneira por que a gente não é pet, por que a gente não é aposta e o que a gente de jogo tem de melhor e que o marketing suporta em relação a isso? Nós queríamos ter uma oportunidade de visão pra gente. Perfeito. Então, e essa dúvida, esse questionamento que a criança, adolescente de 13 anos fez, tenho certeza que também muitos adultos, muitos políticos, muitas pessoas de influência também pensam assim. Obrigado. Então você colocou uma coisa interessante, na verdade, Curitiba e Paraná é muito importante mesmo e lá nasceram empresas que foram, que já não existem, mas foram extremamente importantes pra história da nossa indústria. Ovo, o Tino, a Icris. Bom, então agora, pra encerrar nossa rodada, eu vou convidar novamente o Márcio, mas agora o Márcio com outra camisa. Na primeira vez te chamei como alguém que foi um dos protagonistas da escrita e da aprovação e do Márcio Legal, mas agora eu te chamo como o presidente da, sem moldado de nome, associação, a associação do Rio de Janeiro chamada Ring, agora passou a te chamar Marcio Jogos RJ, então pra você comentar pra gente um pouquinho agora com a camisa do Rio de Janeiro. Eu acho que pra gente lá, Estevam, a lógica do Márcio Legal, ela é representativa do que a gente acredita e atua lá no Rio como forma de atuação política. A gente atua coletivamente, a gente lá no Rio não sabe fazer sozinho. Lá no Rio quando cai um problema, é claro que eventualmente vai cair primeiro na diretoria da associação, o presidente eventualmente vai saber antes, mas não tem ação que a gente não faz se consiga todo mundo junto. Então é assim, a galera tem um problema aqui. Como é que a gente vai lidar com ele? Como é que nós vamos construir a saída coletiva desse problema? Como é que a gente vai encarar esse chefão que dá pra na frente? Porque no final das contas, esse jogo é um grande jogo cooperativo, ele não é um single player, ele é uma parada de a gente jogar junto, inclusive. Então, o barco legal pra gente lá foi um reforço de uma postura que de alguma maneira a gente já vinha construindo que essa visão de coletividade organizada, é claro que não é uma anarquia, não é um governo do coletivo, é um governo democrático, mas ele deve ter um processo de organização da coletividade pra que ele tenha a orientação do pra onde ir. E assim, a diretoria da então ringue, né, naquele momento, hoje a ser Jogos RJ, os seus associados, afiliados, é uma galera sem vaidade. Eu acho que esse talvez seja o grande aprendizado e o grande valor que a gente precisa levar enquanto atuação de cada entidade estadual na formação de uma política nacional e na formação das nossas políticas locais. não é sobre o Márcio. O Márcio pode ter tido eventualmente algum protagonismo momentâneo porque precisava de alguém e no final vira uma carne, vira alguém, mas não foi o Márcio. Foi o Estêbal, foi o Rigon, foi o Bruno, foi o Igor, foi todo mundo que está aqui na plateia, todos vocês participaram desse negócio e foram vocês que aprovaram essa parada. Se for um negócio do personalíssimo, isso vai parar num lugar em que a gente daqui a dois minutos está desmobilizado de novo. E aí de novo vai aparecer algum outro jogo que não vai ser do Tigrinho, vai ser do Lerozinho, vai ser do Senado, outra coisa. E eles vão passar por cima de nós de novo. Porque a gente ao longo de todo o tempo foi guiado por processos personalísticos, por processos individuais, por processos altamente centralizados que enxergavam a instituição única no processo individualizado um caminho de solucionar tudo. E quando o bicho pegou e quando a cobra torceu, a cobra torceu o seu lado, a gente percebeu de maneira muito clara ou tem função, ou tem atuação, todo mundo agindo em conjunto, unicionamente, sem dignidade, sem ego, com o objetivo final claro quando a gente perdeu o jogo. Está no lado muito rápido e para mim é um dado revelador do tamanho da bronca que a gente enfrentou. No dia da sessão temática no Senado, uma assessora de alto nível, isso está gravado o que eu estou falando aqui, vocês podem procurar no YouTube, uma assessora de alto nível do Ministério da Fazenda falou na tribuna do Senado se a lei passar do jeito que está, a turma das betes vai evadir em impostos, ou seja, vai deixar de pagar impostos na ordem de 800 milhões com N de milho, 800 milhões de reais. A nossa luta promoveu dano a grandes corporações voltadas ao aproveitamento de jogos de azar de quase um bilhão de reais anuais. Se não está todo mundo junto, se não está jogando todo mundo com uma assinidade, no meio do caminho vários de reais tinham desaparecido. E veja, a gente até desapareceu de casa, teve que ficar muito brasileiro e tudo, mas ela desapareceu para não voltar, porque a gente mexia com forças de mercado muito poderosas e a gente de fato conseguiu se organizar para fazer do coletivo a grande força. Eu acho que esse é o espírito que deve nos guiar permanentemente para todos os próximos passos. Obrigado, Márcio. Bom, nós temos cinco minutos restantes para terminar o painel. Então, antes, eu tenho que fechar uma aula aqui e pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentar, fazer algum comentário. eu quero saber sobre lootboxes, como que... Pode falar um pouquinho mais perto do... sobre lootboxes, sobre... sobre pausos. É... Eu queria saber o que vocês acham. Se isso vai... Porque isso está meio molindo. Vai ser considerado um... jogo de azar? Ou isso vai ser considerado parte do... do game? Do game? Aline, obrigado pela sua pergunta. O que eu vou falar aqui não é uma posição importante dizer. o que eu vou falar aqui não é uma posição tirada de maneira uníssona. Nem dentro da associação que eu presido, muito menos ainda na média das associações. Então, o que eu vou falar não representa uma opinião geral sobre o processo. Mas, do que eu posso observar, países em vários locais do mundo, Europa, vários países, a Bélgica, os Países Baixos, a França, a China, então, tem países na Ásia, Coreia do Sul, já proibiram ou regulamentaram de maneira firme o uso de lootbox dentro de sistemas de jogos, especialmente quando usados por crianças e adolescentes. A minha visão particular sobre isso, esse é um mecanismo que veia os padrões sombrinhos do design de jogos. Ele deveria ser com todo o esforço possível, evitado por desenvolvedores brasileiros, e nós devemos ter um olhar maduro e adulto sobre isso, para que nós tenhamos uma posição altiva que permita a gente discutir e, eventualmente, também proibir o uso de lootbox para crianças, especialmente para crianças e adolescentes. Vou repetir que isso não é uma posição nem da Ásia Jogos RJ, nem de nenhuma das associações que estão aqui, porque isso não foi tirado coletivamente. é a minha opinião particular e pessoal como alguém que tem acompanhado o jogo no ambiente de educação e para crianças há quase 20 anos. A minha percepção é de que ela beira o padrão sombrio. Hoje, no Senado Federal, existem projetos de lei sendo debatidos para falar sobre esta temática. Esse será um tema que a sociedade brasileira e que as associações de criação de jogos precisarão se debruçar daqui a pouquinho, brevemente, provavelmente já a partir do próximo ano. Só colocar um adendo importante aí é que assim, faz parte inclusive da posição da população cobrar os legisladores de que quando esse assunto vá para o plenário que haja um amplo debate envolvendo especialistas no assunto. Não seja votado na calada da noite sem ninguém saber. perfeito. Márcio, você disse que talvez depois haveria jogos por exemplo de outros animais, mas já tem, já criaram, já desenvolveram mais jogos sobre animais nessa temática. E a pergunta é, qual a sua posição pelo cartola, pelas crianças estarem jogando o jogo? do ponto de vista do cartola, do reino do pitaco, gravada, os fantasysportes de uma maneira geral, Jorge, eles são fantasysportes. A associação que os representa é a Associação Brasileira de Fantasysportes. Eles não são fantasy games. Eles não são um jogo eletrônico. é simples entender. E eu fiz essa pergunta no Senado Federal. Quantos músicos atuam no cartola? Quantos roteiristas tem dentro do reino do pitaco? Quantos game designers para pensar em mecanismos mais complexos, tem um mecanismo básico ali que é de jogo, mas mecanismos complexos de level design, desenvolvendo as fases e tal. Quantos tem? Não tem. Todos eles me olharam na cara de pastel. Ah, tem que ter isso para ser jogo? Pois é, tem que ter isso. O jogo é um sistema onde você, com a interface, vê, vê elementos em tela, interage com aqueles elementos, altera aqueles elementos a partir das suas ações e as suas ações seguintes são alteradas pelo que apareceu na tela. Normalmente em tempo real ou em turnos onde você se altera com outros jogadores. Nada disso do que eu descrevi está presente nesses outros plataformas de fantasy esportes. O que é que eu acho? Pode existir fantasy esportes à vontade, com regulação própria, limitado a adultos jogando, utilizando as plataformas, mas que eles não sejam confundidos com o que nós somos. Nós somos outra coisa. Se eu escrever na minha testa Geórgia, eu não passei a ser Geórgia, eu continuo sendo Márcio. Então não é só mudar de nome, você tem que de fato ser aquilo que você está se propondo a ser. Eles não são videogame, eles são plataformas de fantasy sports, mas eles não são um jogo eletrônico, pelo menos não do jeito que a gente classificou e como a gente prevê. Perfeito. Bom, nós estamos já acabou, nós estamos exatamente oito horas, então eu vou encerrar nosso painel aqui. Queria agradecer enormemente cada um de vocês, por favor, um aplauso para todos. E, obviamente, vocês vão encontrar nas redes sociais informações e detalhes de cada uma das associações regionais e, certamente, podem contar os representantes que estão aqui presentes. Obrigado novamente. Obrigado. Obrigado.